Olá, boa noite! Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Enem. Faltam cinco dias para as provas e a Voz do Brasil vai falar onde os estudantes podem utilizar as notas para conseguir a tão sonhada vaga no ensino superior. E ainda, grande número de empresas estão interessadas em participar do leilão de energia no ano que vem. Quase metade destas empresas inscritas vão produzir energia com a força dos ventos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!